E aí E aí E aí E aí Ótimo Delícia ótimo Uma delícia Bem alimentada Gostou para subir Vermelhinho De cima, filho Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Acabamos de acordar, correndo, atropelado Tomar o café da manhã Aí tomamos nosso café da manhã O que vocês comeram? Ovos Queijo Pãozinho de queijo Ah, mas você comeu mais coisa que eu vi Eu acho que foi Um pãozinho Cuca Cuca É Que mais? E um cafezinho Muito bom Onde não é pai agora? Onde não é pai agora? Agora a gente vai pegar a mala Partiu Jurerê Antes de Jurerê A gente vai dar uma paradinha Que depois a gente vai mostrar para todo mundo Não vamos falar ainda não Mas a gente vai dar uma paradinha E vamos mostrar para vocês um lugar que a gente não conhece ainda Pessoal pegamos dois apartamentos para caber todo mundo E Oi Cadê? Cadê? E aí O que você está fazendo? Estou tentando ligar na recepção para já pedir o carro Já mandou e-mail? Estou mandando Está anexando carregando o arquivo Estamos no rolê Já falei para o pessoal que a gente acordou atrasado, atropelado E eu ainda com trabalho para fazer Está lá E aí está mandando e-mail Falando tomar café da manhã O que você comeu lá? O que eu comi? Uhum Ah Pão com Queijo e presunto Ovos mexidos e O que mais? E abacaxi E café preto Não pode faltar Senão a máquina não funciona É Eu dependo de café Igual os nossos amigos lá Não vivem sem a chimarrão Né? Cultura diferente, né? Vem a chimarrão o dia inteiro Dá até vontade de tomar É doido Mas é Eu não fico sem café Então É isso Vamos mostrar um pouquinho a janela do quarto que nós dormimos? Vamos Porque aqui tem Tem vista Gente milagrosamente É Dormimos bem bacana Não tem barulheiro É Olha que vista De Curitiba Ainda tem varanda ainda Nossa Ontem à noite não deu para ver nada, né? Não Mas olha que bacana Ontem à noite a gente fomos lá no shopping, né? Ver os carros antigos Vamos comer not-back E aí hoje Acordamos para a gente seguir viagem Curitiba é muito bonito, né? Amor Amor Cadê a tela do serviço? Se não tu vai achar que você está editando o vídeo Não Mentira Tá aqui ó Ainda estou com o e-mail aberto Estou com tudo Para não Engenharia Olha lá Para não mostrar que é mentira Engenharia Então Está aí Vamos trabalhar A gente A gente Como é que é? Mostra quantos inscritos está lá na tela, amor Vamos ver Vamos atualizar Olha Ó Agora a família está crescendo A família está crescendo A família 3MJT Já está tomando grandes proporções É Graças a vocês Valeu, hein? Grande abraço Beijo e Deus Deus abençoe todos vocês, pessoal A gente sempre fala isso em todos os vídeos Sim Muito obrigado Fica com a gente que no caminho tem um lugar que a gente não conhece ainda E vamos mostrar para vocês tudo, tudo, tudo que tem lá nessa cidade Eu É descendo, é lá para o sul Não é Jurerê ainda Jurerê é o mesmo de todo ano, mas o rolê está sendo bem diferente Bem diferente Fica com a gente Partiu Vamos guardar tudo agora e vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora se entupiu Está limpando o salão? Bora, Bil Bora, Bil Fala tchau Tchau Até daqui a pouco E depois a gente vai jogar o jogo do Mário Até daqui a pouco Até daqui a pouco Tchau 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 Paisagem linda, não é? Já cansou do jeito que estava com aquele vinho de cachaça lá? Se estivesse lá, já tinha estourado e depois você pôs na caixa. Depois nessas luzes aí, a gente tinha ido pro pó. Sim, pro pó. Nossa, Téo. Você viu? Montou minha russa, Téo. Olha lá, calcinha 2,40. Ai, gente, 2,49. O fio dental, não é? O fio dental. Caramba Ans por pai Passar máxima passou a cachaça é a indicação da minha amiga e paciente olha só, ela indicou essa loja aqui, ó Eloete nós viemos aqui pra conhecer e comprar biquíni né mãe? os preços aqui é muito bom você que tá falando e vindo pra cá, mãe gente pensa no marido desligado hoje vai ficar no mundo da lua e pensa numa mulher carinhosa igual a batata de elefante é uma atrás da outra mas assim ela tá guiando o vídeo então vamos eu indo atrás quando eu guio eu dito o caminho dá a mão aqui dá a mão vem aqui fala oi oi vem 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 Tchau. 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 Pessoal, viemos aqui na loja. A gente deu uma andada para conhecer. Mas antes de fazer compra, a gente vai andar mais um pouco aqui. Tem muita loja. Pessoal, tudo isso aqui é loja. Tudo é loja. É loja em cima de loja. Tchau. E passou um trem aqui voando. É, tu não pode deixar se fiar. É, aqui está perigoso. É uma avenida que o pessoal está voando, galera. Mas é isso. Tem muita loja. Muita, muita, muita loja. É legal. Muita roupa por atacado, pessoal. Vem bem legal, assim. Tipo assim, pacote de que nem aqui, ó. Cueca Boxer. Cueca Boxer saindo, tipo assim, lá em Assis. É o que sai na faixa de 22, 23. Aqui está saindo R$ 5,90, pessoal. Se você comprar um kitzinho com três. Então acho que tem bastante oportunidade aqui. Está bem legal. Conjunto de lingerie a partir de R$ 19,99. E as novidades não param por aí. Além de camisolas e pijamas e meninos. Olha que legal. Agora temos pijamas infantil, juvenil e masculino. Essas e muito mais ofertas. Eu acho que aqui vai ter o que você quer, né, mano? Acho que sim. Você quer o trem no... Como é que é? É laranja ou verde. Laranja ou verde. Olha os verdes de limão aqui. Pessoal, é o seguinte. Vai ficar um pouco barulho o carro para vocês aí. Mas a gente deu um rolê em tudo. A Jaque não achou tudo que ela queria. E a gente está tentando. Mas a cidade é muito legal. Vale a pena passear para pesquisar. Vai achar vários preços. O negócio é pesquisar. Esse carro passa voando nessa avenida aqui. E assim, eu estou vendo se vai abrir uma outra loja aqui. Que se não abrir, nós vamos tocar reto. Porque aqui eu acho que tem os modelos que a Jaque quer. Porém a loja está fechada. Fecha para almoço. Mas não sei se vai abrir hoje. Mas é isso. Vamos ver se vai rolar. Estou aqui na porta da loja. Vamos ver se vai rolar. Se vai dar certo. Se não, a gente vai partir direto para... De volta para Floripa. Aí vamos ver o que vai virar. Beleza? Pessoal, olha lá. Vamos baixar o áudio aqui. Galera, deu certo as compras. Esperamos um pouquinho a mais. Graças a nossa paciência. Já que estava louca para pegar o povo para o pescoço e ir embora. Meteu o pé na estrada. Meteu o pé na estrada para chegar logo no destino. Porém, sabe o que deu? A funcionária da mulher da loja, cara. Ela falou. Ah, meu. Feriado. Eu não vou trabalhar. Simples assim. Foi de manhã. Ela foi de manhã. Aí, jogou a noite da moça e falou. Eu não vou. Do nada. Não vou mais. É feriado. E cara, tem... A cidade está lotada de turista, meu. E todo mundo passando na frente da loja e olhando. Puxa, eu queria isso. É o lugar que tem mais coisa bonita. É o lugar da... Assim, todas as lojas tem coisas legais. Mas assim, vai adaptar... Nem tudo serve para todos os corpos, né, pessoal? Então, no final das contas, tem... Todo mundo sabe. Tem modelagem que cabe bem no um. Que não dá certo no outro. E ali deu certo. A gente rodou várias lojas. Muito bonito, né? Muito bonito. Mostra aí, amor. O que você comprou? A cor do modelo tudo. Olha lá. A parte de cima é verde e limão. E a parte de baixo é o rosa. Olha que modelo lindo. Mostra, vira a frente já. Esse daí é o morango. Depois eu estico lá e mostro para vocês. E o legal, pessoal. Apesar de estar... Estava super brava, né? A proprietária. Ela atendeu a Jaque super bem. E deixou o Instagram da Jaque. A gente vai deixar o Instagram aí embaixo. Segue aí que conversa com ela. Ela manda para vocês por correio, pessoal. É legal, viu? Mas lembrando. Pegam sempre o modelo maior. Porque... A modelagem dela mandou ligar os faróis. No Waze, pessoal. Olha lá. E... Olha que legal. Um banhadão dos dois lados. É... Coisa de arroz, né? De arroz. É, que arroz. E... Mas é isso. Então, aí ela segue quem quiser, pessoal. Segue no Instagram aí. Mas é... A modelagem dela é pequena. Então, você tem que pedir um número maior. É... E é isso. Manda para você. Excelente custo-benefício, né, amor? Sim. Muito bom. Só para comparar. O... A Jaque montou um biquíni aqui. Saiu noventa reais, pessoal. Um biquíni desse estilo aqui. Biquíni Assis é duzent... Mais de duzentos. Bem mais. Bem mais. É muito mais caro. Esses cortes e a cor que está mais usando no momento aí. É bem mais caro em Assis, cara. Né? A Jaque já chegou a pagar trezentos reais num biquíni em Assis. E... Eu estava na expectativa de comprar um lá em Jurerê. Porque uns dois anos atrás ela já comprou um em Jurerê também. Oitenta. Pagou oitenta reais. Do kit. Tá? Apesar que assim. A gente viu loja aqui que estava cento e vinte reais só a parte de baixo. É. Assim, tem para tudo o bolso e todos os gostos aí. Mas esse aí deu super perfeito para a Jaque. Encaixou bem e é a cor que ela queria. E a Jaque é bem assim. Ela não leva se não for exatamente o que ela quer. Mas parte. É sim. Mas deu certo. Agora partiu o rolê. Vamos continuar. Vamos continuar o vídeo. Agora partiu para comprar meia. Meia? É. Que meia que é, Tão? Meia louca que eu já não potebol. Não. Pega aí já. Meias longas. É. Então é isso. Vamos partir. Vamos pegar agora. A gente vai na Decathlon. Não vamos ficar com muita... Né? Não precisa ter cerimônia. Vocês já conhecem a Decathlon. E esse ano o Theo, ele quer meias longas. Né? Daquela de futebol. E aí eu falei. Não. Vamos. Vamos dar. Partiu lá com as meias longas. E eu falei. A gente já vai para lá mesmo. Vamos pegar na Decathlon. Que vai ser legal. Tem preço ó. Muito bom. E a qualidade as coisas da Decathlon. E sem. Mais uma vez. Sem pagar preço exorbitante. Que a gente paga lá na nossa cidade. E é isso. E vamos continuar aqui. E a estrada é um caminho muito bonito aqui. Vamos virar a câmera para vocês darem uma olhada. E aí. Coisa linda. Olha lá. Vamos chegar lá. Vamos lá até o marco. Né? Piscina, Vitória, piscina. Piscina, eu passeio. Pessoal, olha isso. Que a gente estava falando que ia pegar na Interpraias. Pior do que lá em cima. E detalhe, não tem acidente lá em cima, né amor? Não. A gente não entende porque que faz tantos congestionamentos assim, né? É, eu não entendo a dinâmica do trânsito, porque que ela acontece. Porque quando você tem um caminhão quebrado, um acidente, alguma coisa, até justifica. Mas do jeito que está rolando lá em cima, o trânsito está fluindo bem. Então não era para estar assim. O trânsito dá uma carregada ali em Itajaí. Mas está normal, não tem nada travado ali. E aí o pessoal, um vai parando, o outro vai parando, o outro vai parando. Aí tem gente que fica com medo de dar uma distância de uns 40, 50 metros do outro carro. Aí vai travando os outros atrás e é doideira. Agora já liberou aqui. Já. Não dá para saber qual que é a pegada ou se o pessoal quer ir passando e vendo as praias também. Aí vai deixando o trânsito mais lento, sei lá. Aí vai travando. Tchau. 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 O que que é, Zéu? Uma pessoa adora de patinete. Olha que delícia. Tchau. Está muito quente hoje, está bom para a praia né, é para a gente ter que descer e voltar para a cidade para aplicar na praia é extraíno, muito bem Shaky Shaky Tchau